Oi, pessoal! Eu sou o Gêner Cristiano do canal Historiação Humanas e essa é a oitava e última parte de nossa série de vídeos sobre a Era Vargas. Nesta aula iremos analisar as principais características da política trabalhista de Getúlio Vargas. A política trabalhista da Era Vargas também foi completamente diferente em relação aos governos anteriores da República Velha, período de nossa história em que a questão social era considerada caso de polícia pelos governantes. O Estado interferiu diretamente nas relações estabelecidas entre trabalhadores e patrões. Mesmo se tratando de uma política caracterizada pelo controle dos operários e dos líderes sindicais, os trabalhadores tiveram acesso pela primeira vez em nossa história a uma legislação trabalhista que lhes garantiu uma série de direitos e a proteção contra a exploração dos patrões. É importante lembrar que a maior parte da legislação trabalhista em vigor no Brasil atualmente foi produzida durante a Era Vargas. A legislação trabalhista da Era Vargas foi criada tendo como principal preocupação controlar o crescimento do movimento operário e a influência das ideias comunistas no Brasil. Por isso o governo se antecipou às demandas do movimento operário e produziu ele mesmo as leis trabalhistas. Foram criados inúmeros instrumentos para combater a ação dos elementos considerados perigosos e subversivos entre os trabalhadores. Por esta razão ocorreu a perseguição e o isolamento das lideranças comunistas e socialistas dentro dos sindicatos. Um mecanismo de controle muito conhecido da Era Vargas foi o peleguismo. O pelego era um representante camuflado do governo que agia infiltrado dentro dos sindicatos. Seu objetivo era influenciar a tomada de decisões favoráveis ao Estado e aos patrões. Apresentamos, a partir de agora, as principais leis trabalhistas criadas durante a Era Vargas. Jornada de trabalho regulamentada em 8 horas. Regulamentação do trabalho infantil e feminino. Licença maternidade. Criação do salário mínimo e da carteira de trabalho. Direito a férias anuais remuneradas. Descanso semanal e direito à previdência social. E criação da previdência social com o Instituto de Aposentadoria e Pensões. Em 1942 toda a legislação produzida pelo governo Getúlio Vargas desde o ano de 1930 foi compilada e reunida em um único documento que ficou conhecido como Consolidação das Leis Trabalhistas . Foi dessa forma que Getúlio Vargas ficou cravado de forma inesquecível nos corações e nas mentes do povo brasileiro, o grande autor das Leis Trabalhistas. Getúlio Vargas Vargas morreu em 1954. Porém, a sua obra permanece mais viva do que nunca. Pois em um contexto em que a população era tratada como se fosse um animal, lembre-se do voto de cabreço e do curral eleitoral da República Velha, Vargas criou uma série de leis que protegiam e amparavam o trabalhador contra a exploração dos patrões. Imagine a vida das pessoas que estão à nossa volta sem o direito ao 13º salário, sem licença maternidade e sem o direito à aposentadoria. Ou seja, o trabalhador precisa ser protegido. Porém, contudo, entretanto, todavia não obstante, a nossa sociedade mudou muito desde as décadas de 1930 e 1940 e toda a lei precisa acompanhar as mudanças da sociedade. Hoje existe um grande debate no Brasil sobre a flexibilização da legislação trabalhista liderada principalmente pela Confederação Nacional da Indústria . De fato, uma reforma precisa acontecer para diminuir a pesada oneração que sobrecarrega o empregador e deixa a economia menos dinâmica. Mas este é um tipo de reforma que precisa ser debatida com muito cuidado, pois o trabalhador é o lado mais fraco entre as diversas partes interessadas e ele não pode ser prejudicado, pois foram anos de luta para conquistar os direitos trabalhistas que existem hoje. Como vocês podem ver, a obra de Getúlio Vargas permanece mais viva do que nunca na sociedade brasileira. E assim nós chegamos ao fim de nossas aulas sobre a Era Vargas. Muito obrigado pela sua preciosa atenção. Muito obrigado por disponibilizar seu precioso tempo para assistir aos nossos vídeos. Um forte abraço e até a nossa próxima aula de História do Brasil.